Música Dejam ombros para chorar os desencontros Dejam escombros para irem nos reencontros Dejam tantos, dejam poucos, dejam nós e pios soltos Mas que nada, nada, fico por viver Ajam tantos, gritos, roucos, ajam tantos, ajam poucos Ajam nós e pios soltos a feias com fumo, fogo Mas que a cama nunca fica a arrefecer Eles acham que eu tenho tudo sempre resolvido E raramente me perguntam se preciso de um amigo meu Eu estou no turbilhão, minha cabeça corre Eu tenho o coração no dele enquanto o resto morre Eu sempre quis isto, sempre, sempre quis isto Sem ser piegui, sem pregui, se eu preciso disto Mas devia ter intuído pelo horóscopo e entendido Que a leveza implica muito músculo Não nega, eu exagero, eu não quero, mas discuto Não tira a mão do queixo e queixo-me disto tudo Não há culpa, sou adulto, é um mundo árduo, estou diferente Essa disputa, meu desculpa, mas morre no frente a frente Ajam santos para pedir algum conforto Ajam barcos a sair do cais do porto Ajam sábios livres todos, ajam lábios livres loucos Mas que nada, nada fique por dizer Ajam prantos, gritos, roucos Ajam tantos, ajam poucos Ajam lábios livres, loucos a país Que eu fumo fogo, mas que a cama nunca fica a arrefecer Eles acham que eu tenho tudo sempre organizado E raramente me perguntam pelo presente, pelo passado Eu estou na matricência, a consciência expande Eu tenho o coração na luta e a labuta é grande É preciso tempo e espaço, viver noutro compasso É preciso olhar para o espelho para conhecer os traços Êxtase e liberdade, poder perder-me na cidade E inventar um recomeço propenso a cada idade Assim se queres falar comigo, fala baixinho É que ainda estou no puzzle a colar os meus caquinhos E se queres dançar comigo, vem, chega-te a mim Põe aquele som do rico para beijar no fim Ajam homens para chorar nos desencontros Ajam escondas para ir nos reencontros Ajam tantos, ajam poucos, ajam nós e filhos soltos Mas que nada, nada fique por viver Ajam santos para pedir algum conforto Ajam barcos a sair do pés do porto Ajam sábios livres, doutos, ajam lábios livres, loucos Mas que nada, nada fique por dizer Ajam prantos, gritos, roucos Ajam tantos, ajam poucos Ajam nós e filhos soltos a fraís Com fumo fogo, mas que a cama nunca fique a arrefecer